Quando a gente chora já na dedicatória do livro, a gente sabe que a batalha tá perdida. Legenda por Sônia Ruberti 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 E etc Ao invés de cuidar da própria vida E aí estamos na iminência de isso acontecer O que que acontece, né, pra eu explicar Isso não é spoiler, nem é toda a sinopse do livro Calma que eu ainda vou voltar no resto da sinopse A gente começa o livro com o Romeu Tipo, meu primeiro beijo Foi uma bosta E aí ele fala, não, mas nem isso Meu quase primeiro beijo foi uma bosta Porque, e aí ele fala que Ele tava prestes a beijar e tal E aí os garotos chegaram e Ah, seu viadinho, não sei o que E aí depois a gente volta no tempo, né Pra quando aconteceu, né Ele começa a contar pra gente como é que foi Esse livro aqui, ele tá me levando numa montanha russa Tipo assim, ele vai de 0 a 100 Muito rápido, e eu não tô dizendo tipo De ruim a bom, enfim Eu tô falando que num momento eu tô tipo dando muita risada Porque o livro é muito divertido, o Romeu é muito engraçado Tô me identificando muito com ele Assim, com a forma dele Falar, eu não sei Eu tô me sentindo muito à vontade Com ele, digamos assim É uma pessoa que eu com certeza queria ser amiga É, e assim, é muito engraçado Porque o, o, eles tão tipo Nesse momento, né Meio que refletindo sobre ser gay e tudo mais E um minuto antes de saírem do armário um pro outro Sair do armário tá sendo utilizado aqui, tá? Por isso que eu tô dizendo, mas Enfim E aí, eles tão num maior momento sério Tipo, mó, sabe Denso E aí começa a soltar piada, sabe? Ou então na própria narrativa O Romeu tá surtando Ele é extremamente ansioso, gente Juro, teve uma parte que a ansiedade dele tava me dando ansiedade Maravilhoso, meu Deus Tô me divertindo muito Além disso, dessa premissa com relação ao primeiro beijo E, né, a revelação da sexualidade do Romeu Pro colégio e tudo mais Eu quero muito ver com o que que, tipo O que que vai Como é que se diz Desencadear toda essa situação Não desencadear, mas tipo A partir dali, o que que vai acontecer, sabe? Na escola e tudo mais Não sei se tô preparada pra ver Mas estou curiosa Além disso, a gente tem também outra trama Que vai tá acontecendo aqui Que é um paralelo com a vida real, né? Um reconto da vida real Esse livro aqui é uma fanfic Baseada na vida Infelizmente, mas enfim Que, inclusive, quem assistiu o meu unboxing desse livro aqui Já sabe, né? Eu fiz questão de focar bastante Que é com relação ao episódio que aconteceu na Bienal de 2019 No Rio de Janeiro Que, pra quem não se lembra Tinha exposto numa... num stand Uma HQ Que tinha dois super-heróis se beijando Imagina só o que que as crianças vão pensar, sabe? Tipo, nossa, muito absurdo mesmo E aí, o que que vai acontecer? Vai ter essa situação aqui Porque o livro do pai do Romeu Vai ser lançado durante a Bienal do livro Só que aí Ele vai ser censurado Porque é um livro com protagonismo É... homossexual Suponho, né? Porque não está escrito Mas enfim E aí é tudo isso Que a gente viu Inclusive acontecer em 2019 Esse episódio Eu não estava lá Presencialmente Eu não fui pra essa Bienal Eu nunca fui pra uma Bienal do Rio Até esse ano, meus amores Sim, estarei na Bienal Nem sei quando é que esse vídeo vai sair Então, eu não estava lá Mas... Eu fiquei daqui, né? Muito revoltada Muito, sabe? Angustiada Com medo do que pudesse acontecer É... até porque Pra quem não lembra Na ocasião O prefeito mandou, tipo Recolher... Colocarem os livros LGBTQIA+, Em sacos pretos Um adesivo, né? Que tinha os dizeres deste livro É impróprio E aí teve toda uma movimentação Nossa, estou toda arrepiada só de lembrar Eu nunca vou superar esse acontecimento Eu nem estava lá É... E aí rolou toda uma movimentação Das pessoas, né? Dos leitores Tanto lá no evento Realmente fazendo uma manifestação Como se fosse uma passeata Organizada Todo mundo andando pelo pavilhão Com livros LGBTQIA+, na mão É... Gritando não vai ter censura E enfim Espalhando o amor pelos livros E o amor como um todo Porque ser LGBTQIA+, Não tem a ver com absolutamente nada Além de amor Inclusive tem aqui atrás, ó O... As mãozinhas, né? Fazendo essa representação Dessa passeata Aqui dentro na... Nesse troço aqui Que eu esqueci o nome Tem uma apinha Como se fosse do evento Dentro também, gente Essa edição aqui está a coisa mais linda do mundo Está muito bem feita Primeira edição, sério Muito linda E aí... O pai dele Vai ter toda essa questão De... O livro está sendo censurado E tudo mais E dele ver também As questões que o filho dele está passando Eu ainda estou no primeiro capítulo Que é narrado pelo nomeio O próximo vai ser narrado pelo pai Porque sim A narrativa é intercalada Entre eles dois E eu fiquei sabendo Desse livro aqui Numa live Que teve no perfil Da Galera Record Aqui no YouTube Do grupo editorial Record, né? Enfim Que foi inclusive O dia que lançou Malditueza E aí o Juan Julián Estava lá E eu fui assistir por causa dele Mas eles começaram a falar Sobre vários lançamentos LGBTQIA+, E aí foi a primeira vez Que eu ouvi falar desse livro aqui E eu já fiquei tipo Ok, eu quero comprar Como eu faço? Tanto que quando abriu a pré-venda Eu já saí correndo Porque... Sério Os elementos desse livro Me passavam a vibe de Favoritos, cinco estrelas Vou pampletar e etc Eu vou perseguir o autor E aí, além disso Atrás Nós temos blurbs Do Vinícius Grossos Que é o autor de Feitos de Sol E do Juan Julián Que é o autor de Queridoesa e Malditueza E aí Antes mesmo de eu começar a ler Eu já tinha chorado Chorei com o blurb Do Stefano Volpi Que é o autor de Homens Pretos Não Choram E chorei com a dedicatória do livro A última vez Eu não sei se foi a última ou penúltima Porque eu acho que eu li Não foi por acaso depois E aí eu chorei na carta do leitor Não sei se seria a mesma coisa Mas enfim A última vez que eu chorei Com uma dedicatória de livro Sem ser não foi por acaso No meu caso Foi Meu Beijo de Garoto Que a gente já sabe No que é que deu Não é mesmo Se você não viu o vlog Em que eu fiz essa leitura Vou deixar também linkado nos cards Porque o que rolou Virou um super favorito da vida Ainda vai sair resenha dele certinho Mas no vlog não tem nenhum spoiler Assim como esse aqui também não terá No caso Tô falando a meia hora E agora que eu lembrei de falar Que não vai ter spoiler Mas enfim Voltando Então eu fiquei com isso Tipo Favorito Com certeza Já vai me destruir E aí eu fico nessa De indo de Rindo muito Porque os personagens São muito divertidos A narrativa é muito leve Descontraída E eles tão Tipo O Romeu principalmente Ri da própria desgraça E etc E ao mesmo tempo Ficando muito triste E chorando Não li nem 50 páginas ainda Mas tudo bem Já chorei Já enfim Porque eles É óbvio A crítica Por trás do livro Por trás não Tá muito clara No livro inteiro Que é com relação A homofobia Que é com relação A ter que se esconder Negar quem você é E coisas do gênero E isso tá sendo muito legal Porque tá sendo passado De maneira didática Mas ao mesmo tempo Não tá sendo Uma coisa meio Como é que eu posso dizer Robótica Sabe Às vezes eu vejo os livros Tentando passar mensagens E aí fica parecendo Que a pessoa Escreveu uma Tese Sei lá Tá respondendo Uma questão De prova Tá sabe Dando uma palestra E é óbvio Que isso é positivo Que vai aprender As pessoas vão aprender E tal Mas eu acho que Quebra um pouco O ritmo da narrativa Sabe A gente tá ali e tal Uma narrativa bem cotidiana E do lado a pessoa Começa a falar Parece que é uma enciclopédia Sabe E aqui a gente tem Todas as informações A gente tem paralelas A gente tem menção A livros Elementos da cultura Pop Oprah Ai maravilhoso E etc Só que é tudo Feito naturalmente E Como é que eu posso dizer Num tom Numa forma de falar Que é muito cotidiana Então eu tô amando Maravilhoso O livro Ele tem as suas 433 páginas Eu estou na página 24 Enfim Acho que falei Tudo que eu tinha Pra falar nesse primeiro momento Foram apenas 15 minutos falando Vou pedir minha comida E voltar a ler Porque sim Olha como ela tá Toda vendedora de arte Na praia Essa saia aqui Eu tenho há 1500 anos Usei poucas vezes Mas eu amo Ela é um pouco pesada Tipo Não pesada Mas ela é um pouco quente Mas eu estou adorando Eu amo Saia longa Quem quiser Ui Quem quiser me dar de presente Estou aceitando E eu amo Esse cropped Aqui também Usei poucas vezes Mas ele é mais novo Do que a saia E esse aqui é meu colarzinho De miçanga Com frutinhas Sim, estou assim agora Querendo ser blogueira de moda E essa minha cama bagunçada E o prato que eu tava tomando café Paz Queria pontuar Que a coisa é muito pior Que eu tinha imaginado Porque o guri Que o Romeu soca Depois do beijo O guri que flagra Do quase beijo Coitado O guri que o Romeu soca Que depois de flagrar eles E começar a falar um monte de bosta Preconceituosa É o filho do teu prefeito Então isso explica Não, calma Isso não explica muita coisa Mas não foi coincidência Aparentemente Que as coisas aconteceram Aí agora Estamos no capítulo do Valentim Que é o capítulo 2 O Valentim e o Samuel Que são os pais Do Romeu Foram chamados Na diretoria da escola Porque o Romeu bateu No amigo Enfim E aí Basicamente a diretoria Tá tentando encobrir O que o Guga Fez Eu reparei que Tavam chamando o nome de Guga Eu falei Ferrou Acabou por aí Tipo assim Basicamente eles começaram A falar como se o Romeu Tivesse partido Pra cima do moleque Do nada E tipo Como se Tivesse ok O Gustavo Ter falado Um monte de coisa Homofóbica Pra ele Porque tipo Telefone tocando Interfone Peraí Pronto Então como eu ia dizendo E aí a diretoria Tava tentando encobrir A homofobia Do filho do prefeito E eu achei muito interessante Que o Valentim Antes de Quer dizer Ele vai contando Tipo Ah Estamos indo para a diretoria Fomos chamados na diretoria Tava muito preocupado Só que aí ele Meio que pausa a história Pra contar sobre a vida dele A história dele com o Samuel A história da adoção do Romeu E também todas as questões Que envolvem Por exemplo A publicação do livro dele A escrita do Desse novo livro Que é um livro infantil Que tem um personagem Que se apaixona Pelo melhor amigo dele Que é uma criança Enfim E aí ele fala Sobre a importância Desse tipo de literatura E de como na infância Ele não se via representado E tudo mais Então eu achei muito legal Gente Eu estou grifando Praticamente tudo Nesse livro E é isso Estou aqui na página 45 Agora E vamos ver Como as coisas vão desenrolar Já sei que nada bem Mas eu quero ver Ah Não sei entender Gente Juro O Romeu É basicamente Aquele tipo de personagem Que tudo dá errado E eu vou ter que me Meu Sei lá Fazer das tripas coração Nem sei se é assim Que usa essa coisa Pra lidar Pra sair desse livro Com vida Porque Sério Página 47 Final da página 47 Ah Eu tô só o Valentim Que o Valentim tá tipo Que? Literalmente tá escrito Que? Eu não vou mostrar Porque vai mostrar O que que é E eu tô tipo Eu Ai Eu Pronto Escrevi Risquei O que ele escrevi Eu Ai Não tô sabendo lidar Mas sério Eu amei Mas o senhor Não se espantou Com a palavra Viadinho Né Seu bosta Mentira Esse daí Foi uma interpretação Minha Foi uma Ai Eu tô muito puta Gente O Romeu Ai sério Ele só se lasca Coitado Tudo isso E eles ainda não conversaram Com o Romeu Tipo Eles chegaram Só viram o Romeu lá Chorando Coitado Se acabando Se esgoelando Imagina como tá a cabeça dele Enquanto eles tão lá dentro E E Tudo isso acontecendo Toda essa porradaria Franca Só com o diretor E quando rolou O beijo O escândalo e tal O Romeu já ficou tipo Meu Vou ter que sair do armário Pros meus pais Tipo assim Cara Ai Que inferno Saco Ai gente Eu amo Eu tô amando Muito É Ter essa coisa De pai e filho Porque tipo O Valentim tá super Tipo Possesso Obviamente Né Por conta da homofobia e tal Mas tipo Ele tá lá Protegendo o filho dele Eu tô tipo Meu Deus Eu amo muito Eu amo Essa vibe De tipo Os pais virarem Leões Super heróis E não sei o que Pra poder É Defender os filhos Ai Eu amo muito No geral Eu amo em filme Eu amo na vida real Eu amo Eu amo um barraco Que o pai tá lá E fala Meu filho Não Eu amo Eu amo Gente Eu definitivamente Não sou pacífica Eu não sei se é a pessoa Que fala Agressão Nunca é a solução É sim Dá umas porradas E depois a gente resolve Que que é isso Eu sou um péssimo exemplo Não sigam Mas enfim Não era nem isso que eu ia falar O Valentim Ele tocou num ponto aqui Que eu achei muito interessante Que eu até pensei Eu até pensei nisso Esses dias Já vou falar Ele fala Que tipo Termina Né Eles dão por encerrada A discussão Com o diretor da escola E falam tipo Ele e o Samuel Né Vamos ver o nosso filho Vamos cuidar Acolher nosso filho agora É isso que importa Nesse momento Não vai dar Em nada Essa discussão aqui A gente vai estar Dando murro Em ponta de faca E aí Ele começa a pensar Que tipo Nossa Nunca passou pela cabeça dele Que o Romeu era gay Ou bi Ou pan Ou o que quer que fosse E aí ele até começa a refletir Se sentir envergonhado Porque apesar dele ser gay Ele nunca cogitou isso Pro filho dele Meio que tipo Seguindo aquela Heteronormatividade Né De achar que a pessoa Tipo Meio que Necessariamente É hétero Até que diga o contrário Digamos assim E isso me lembrou Eu refleti muito Sobre isso Esses dias Por conta da Da participação Do Rangel Lucas Rangel No pod delas Que é um podcast Que é transmitido Inclusive no canal Do youtube Que é da Da Tata Eu não sei Falar o nome dela E da Bu Uzueta Que é bem legal Eu gosto Eu tô gostando bastante Desses podcasts De subcelebridades Tô achando bem interessante Saber dos babados Essas coisas assim E esse do Rangel Foi muito divertido Mas Ele também fala Sobre essa questão De quando ele Anunciou Né Enfim Contou pras pessoas Nos stories E tal Que ele era gay Que ele tava namorando Com um homem E aí E aí a galera Ficou tipo assim Sabia que esse Rangel Era viado E não sei o que E ele ficou tipo E daí Tipo sabe Quando algum casal Hétero Posta que tá namorando Tipo sei lá Eu tô muito por fora Das subcelebridades Eu não sei Eu não sei quem tá Namorando Vai A Tatá É a esposa Do Cossiello Quando o Cossiello E a Tatá Assumiram o namoro Nem sei quando foi isso Não acompanho nenhum dos dois Comecei a acompanhar O podcast Da Tatá Enfim Nem acompanho direito Só vejo lá Os que eu acho legal Enfim Ninguém chegou E falou assim Nossa Ficou sabendo Que o Cossiello É hétero Meu Não acredito Gente Que babado Que absurdo Ah eu sabia Ele tinha muita pinta de hétero Sabe Então É muito engraçado isso Ninguém se surpreende Quando uma pessoa Aparece namorando Com um sexo oposto Que é o considerado Normal né Pela sociedade E aí Isso tá meio que Dentro da gente né Querendo ou não Eu não acompanho O Rangel Tanto que eu achava Que ele era gay Que ele era sumido Desde sempre Quando rolou essa tour Que eu fiquei tipo Ué Pra mim ele já era gay mesmo Tipo Achei que não era surpresa Depois que eu fui saber Que ele tinha relacionamento Com mulheres Antes e tal Teve um relacionamento sério Inclusive Mas ele falou no podcast Que ele é gay mesmo Mas enfim E eu achei muito interessante Porque até mesmo Pra mim Isso começou Tipo né Eu comecei a pensar muito Que é realmente Essa questão Quando alguém solta Tipo ah sou gay Todo mundo faz Nossa não sei o que Mas se alguém solta Tipo sou hétero O pessoal fica tipo Danse Bebam água Por favor Queria passar o dia inteiro só Sofrendo as mãos De Romeu E companhia E companhia alimentada Queria Acertou Mas eu vou precisar Fazer foto Então eu vou Passar só um protetor solar Pra dar uma disfarçada Nesse meu rosto de acabadas Manchinhas e tal E aí depois na edição Eu arrumo Que eu não vou passar base Só pra isso né E depois eu volto Pra dor e sofrimento Mentira gente Que é O primeiro beijo de Romeu Mas sério Ele não tá sendo um livro Sofrido Tipo assim Agora Rolou uma parte muito pesada Ô meu Deus Que é um diálogo Sobre racismo E tudo mais Porque o O Samuel Que é Um dos pais Do Romeu Sem ser o Valentim né Obviamente Tipo Sem ser o pai escritor Esse pai É advogado E aí Ele é negro né E o Romeu também é negro Mas Ele é adotado no caso E E aí ele Ele faz um desabafo Ali Enfim A coisa né Acho que pesa E aí ele começa a desabafar E é muito forte Sim É Tô amando a experiência De ler esse livro Vários assuntos importantes Que nem eu falei Sendo abordados De maneiras Muito naturais Enfim Sim Tô passando protetor solar Com pincel de base Porque esse protetor solar Suja muito A minha mão É Parece que Mas tô suando horrores Parece que tipo Eu fico três dias Lavando a mão E ainda tem protetor solar Saindo Então Estou passando com Pincel Venho por meio Deixe anunciar Que estou abandonando O livro Porque Postei O comecinho Do capítulo 5 Que É o Romeu falando Que tá na Bienal E tal E aí o autor Respondeu Chegou na Bienal Aguenta coração E eu tô tipo Ok Abandonando o livro Pelo bem na minha saúde mental E é isso E aí o É isso É isso É isso É isso Quem me processar no futuro Vai morrer Quem falou jamais foi essa E ela não foi coagida Olá gente, hoje é segunda-feira Agora já são quase 3 horas da tarde Estou aparecendo agora Porque eu estava fazendo outras coisas Bom, fiquei sumida durante o final de semana Porque no sábado teve o almoço com as minhas amigas Enfim, super correria Né, enfim E domingo, que foi ontem Eu tinha marcado com elas A gente ia fazer um trabalho Que é um trabalho que a gente precisava fazer Uma visita pra algum lugar Depois disso, eu fui no A gente foi andar pela Paulista E eu e mais duas Eu e mais duas das meninas Estávamos em quatro antes Depois uma foi embora E a gente continuou Porque eu e a minha amiga Giovana Tínhamos comprado ingressos pro teatro Pra peça do É uma notícia na terra de Godá Que era ontem, 8 horas da noite E a gente, tipo, não valia a pena ir pra casa e tal Então a gente ia ficar na rua até a hora da peça E aí eu fiquei o dia inteiro com o livro na bolsa Tipo, meu, não vou ler, não vou ler, não vou ler Antes de ir pro teatro eu já estava com muito sono Muito cansada Eu falei, meu, eu vou bem plana dormindo no metrô Mas não deu Eu estava com muita vontade de ler ele Eu não consegui ler, né, durante o final de semana Eu só consegui ler no metrô Mentira, no ônibus eu li também Mas menos porque no ônibus eu passo mal Se eu fico lendo Só consegui chegar na página 152 Mas é melhor do que se eu não tivesse lido nada E assim Estreando ali o choro no metrô Chorando no metrô Por conta do capítulo 6 Que eu ainda nem terminei o capítulo 6 E eu chorei muito Passei vergonha chorando no metrô Porque a gente está numa parte bem dolorosa do livro Já está rolando a Bienal aqui E assim, primeiro que logo que o capítulo 5 É quando o Romeu chega na Bienal E aí eu me identifiquei muito com esse amor dele Pelos livros, né, obviamente E também pela forma como ele vê o evento Bienal Como ele fica maravilhado Inclusive se me lembra que faltam 10 dias Pra eu estar na Bienal também Passando por essa mesma sensação Sem censura e sem tretas Eu espero, pelo amor de Deus Eu não tenho coração pra passar por isso Mas enfim E aí acompanhar todos os sentimentos dele Tá sendo, nesse sentido Tá sendo muito gostoso Ih, eu acho que eu caguei meu livro um pouquinho Mas tudo bem É isso Pítulo 6 ele é narrado pelo Valentim E aí a gente pega, tipo assim Nossa, todas as falas dele Tem uma página inteira que eu preciso grifar Porque eu tava só com os post-its Eu não tava com o marcador Pra eu marcar o texto E... Como é que eu posso dizer? É muito dolorosa a forma como ele fala E... Sabe? E lembrar de todos esses eventos Que aconteceram em 2019 E assim, tá tipo... Nossa, mexendo muito, 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 muito comigo E aí chega o momento que ele começa Até mesmo a se questionar Sobre como que o Romeo tá se sentindo Por conta de tudo que tá acontecendo E do fato de o Romeo achar que tudo aquilo tá acontecendo por causa dele E que na verdade, tipo... Não, não necessariamente Tipo assim, aquilo tudo tá acontecendo Porque esse prefeito de merda é um bosta Um preconceituoso, um escroto Essas atitudes Essa homofobia, né? Que essa é a palavra homofobia Esse ódio é violência Então, tipo, não tem justificativa Pra uma pessoa sofrer uma violência dessa forma Tipo, não interessa Se deu um soco na cara do moleque Se deu uma voadora na mãe dele Eu não quero saber Não tem justificativa Até porque isso tem a ver com direitos humanos, né? Tudo bem Ok? Uma coisa é o Romeo socar a cara do moleque O moleque não retrucou Porque ele é um bosta E o problema dele é se ele é um franguinho Tá? Não fica aí querendo... Ai, já perdi a linha Já nem lembro o que eu tava falando mais Não tem justificativa Num ambiente totalmente diferente Eu tô tentando te mostrar Que é a praia Hoje... Hoje é... Que dia que é hoje? 3 de dezembro 3 de dezembro, sexta-feira E eu e meu assistente viemos... Eu e meu assistente, meu primo Henrique Viemos... Assistente não remunerado Não remunerado é estágio É trabalho voluntário Trabalho voluntário O nome hoje é trabalho voluntário Estamos no Guarujá Vemos passar o final de semana Todo o Nam? É o que eu faço aí? E aí Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. E eu tô pegando várias referências a outros livros, tipo os títulos incluídos na história e agora dá vontade de reler só porque eu peguei todas, mas enfim. E agora o Valentim trouxe um pouco sobre a relação dele com o pai dele e eu tô muito magoada, mas ao mesmo tempo eu tô achando muito lindo e empático a forma como ele tá falando. Ai gente, eu quero muito ficar chorando por uns três dias. Daí agora eu reparei que assim, o livro ele é bem didático em alguns sentidos e eu achei muito interessante como ele traz diversos tipos de representatividade de sexualidade, né, LGBTQIA+, E ao mesmo tempo explora as diferenças entre cada uma, tipo assim, como algumas sofrem mais, entre mil aspas, porque não é uma competição e etc, do que outras. Tipo, na página 257 o Valentim tá conversando com uma pessoa que é trans e aí essa pessoa fala um pouco sobre essa vivência e aí ele fala, tipo, que é uma pessoa que tem 20 anos E aí ele fica, tipo, nossa, nessa idade, tipo, ah, não quero falar, não quero ficar contando, mas basicamente ele reflete, sabe, um pouco sobre, tipo, sobre quanta experiência, enfim, que vocabulário político e tal que essa pessoa já tem E aí eu fiquei pensando, tipo, é, não tem muita opção, sabe, ou você aprende a lutar e sobreviver ou você vira estatística E eu acho que tá sendo uma forma bem interessante de passar essa mensagem. E também fala sobre diferentes tipos, tipo, o livro em si, né, sobre diferentes tipos de violência Porque tem uma cena que eu fiquei muito mal, que foi uma que o Romeu fala, tipo assim, olha, eu não apanhei, mas eu me sinto agredido Porque existem violências, tipo, as palavras elas podem curar, mas elas também podem ser tão dolorosas quanto a violência física E eu fiquei muito, mano, essa cena, juro, eu morri. Eu morri Eu passei a semana inteira a chorar me engano que não tinha terminado o livro, que queria terminar o livro, precisava terminar o livro Espero que não esteja impossível de escutar por causa do ventilador, porque tá muito quente nessa casa Olha só, eu tô toda queimada, eu tô de blusa, tá, enfim E agora faltam 80 páginas pra terminar e eu simplesmente não tô pronta Quem amou? Sofrendo A cena da marcha, do protesto, tudo, ah, eu não quero falar, tipo, o que acontece, quem é responsável Mas eu tô tão cadelinha, ah, eu quero chorar Mas eu lembrar, eu ia estar muito perfeito E aí, faltam 5 dias pra final Pra eu ir pra final, ah, meu Deus E eu saí da campanagem, vocês viram, ah, meu Deus Eu sei Cansada, assim, eu sou emocionada Eu preciso terminar o livro, porque eu tô, eu quero terminar, mas eu não quero Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Bom dia Hoje é dia 29 de dezembro Sim Se passaram o quê? São literalmente 26 dias Eu não lembro que dia que eu terminei o livro exatamente Foi no domingo, no primeiro domingo de dezembro E eu nunca voltei pra atualizar O final desse vlog, por quê? Porque eu esquecia Aí hoje eu vou finalmente editar ele Pra subir Então eu preciso finalizar Vamos lá Bom, primeiro beijo de Romeu, gente Tal qual eu esperado Ganhou 5 estrelas, foi favoritado Um livro lindo, 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 com mensagens lindíssimas Sobre amor, acima de tudo Mas também amor aos livros Uma representatividade linda de se ver E assim, aulas cria Diversidade E de várias formas também A gente fala aqui sobre diversidade racial também Várias coisas Amizade Tudo E é um livro sobre muita luta Muita batalha E esperança no final das contas E isso que me deixou mais feliz De ser um livro que partiu de um episódio tão pesado Que foi muito pesado na época Até eu que não estava Senti tudo com muita intensidade Com muito medo E aí Mas no final eu achei Que a mensagem do próprio episódio Foi realmente de que a gente vai resistir E o livro ele focou muito nessa parte Tipo, meu, a gente vai resistir A gente não vai ter medo Eles não vão conseguir E eu fiquei muito feliz de ver isso Sendo eternizado nesse livro De uma forma tão linda Eu tive a oportunidade de conhecer o Felipe Na Bienal Ele é maravilhoso A gente se viu muito rápido A gente não teve tempo de conversar muito E tal Porque foi muita correria Mas ele é um fofo Eu amei E foi muito lindo Eu tirei foto no painel do livro Foi muito lindo ver Também depois, né Da Bienal Enfim, durante esse mês Todos os desdobramentos O livro já está confirmado Para a segunda edição Então assim, cara Quanta coisa Para um livro que literalmente Tem um beijo gay na capa Sabe, voltado para o público jovem É, nacional Então assim, eu estou muito feliz Eu sinto muito orgulho Eu vou chorar Eu sinto muito, muito, muito orgulho Agora meu livro está autografado Com a dedicatória Minha bandeira Também E, cara Eu só posso dizer Que assim O final A reta final do livro É extremamente linda É aquele tipo de livro Que tipo Você sabe o que vai acontecer Mas não é isso que importa Sabe, é justamente Todas essas mensagens Que eu falei Que a gente vai se deporando No decorrer São todos esses personagens Que são muito bem construídos Cada um deles Tem ali a sua bagagem Cada um deles Tem ali As suas próprias questões As suas diferenças E eu quero histórias de todos Felipe, por favor, lutar Tá bom Nem que seja um livro de contos Mas eu preciso Assim, os pais do Romeu, gente Juro Eu amei, amei, amei A forma como foi Foram trabalhados os eventos Da Bienal de 2019 E, como eu falei Ir para a Bienal depois Disso tudo Todos os deslumbramentos Da pandemia Até mesmo desse evento Muito específico E etc Foi mágico Eu não sei o que dizer Apenas sentir É um livro realmente lindíssimo Ah, ele tem várias menções A outros livros nacionais LGBT Não só nacionais Na realidade, se eu não me engano É, não é só nacional E tem marcado aqui no final, tá Porque no decorrer do livro Eu fui tentando marcar E aí depois eu cheguei no final E estavam lá todos Por capítulo E eu fiquei tipo assim Mas foi muito especial Poder passar por livros Que eu li Ou que eu quero muito ler E reconhecer eles no texto E grifar Foi uma experiência legal Não tiraria nada Dela Enfim Sem que ser um favoritado Né gente Obviamente o livro que eu recomendo De olhos fechados Para vocês Para todo mundo E eu queria que mais pessoas Pudessem conhecer essa história E ler com orgulho Porque no final do dia Essa é a mensagem Que tem No livro Enfim Que foi ali também A campanha Que surgiu depois Do episódio e tal Enfim Estou muito feliz Com essa leitura Muito satisfeita E eu vou chorar Então Espero que vocês tenham gostado De me acompanhar Nesse vlog Desculpa pelo tempo de sumiço E o tempo para liberar ele também Mas espero que vocês tenham gostado Se você quiser adquirir o livro O link está aqui embaixo Na descrição Para compra E a gente se vê então No próximo vídeo Um grandíssimo beijo Tchau, tchau Tchau